Música Cara, picanha é bom, seja de cordeiro, seja de ângulo, seja de suíno E a gente não está acostumado a comer uma picanha de cordeiro, né? Geralmente ela vem no pernil Separei uma picainha de cordeiro Para quem não conhece, é só procurar aí nos nossos canais aqui, ó, do ladinho Procura aqui, vocês vão ver que tem corte de cordeiro E a gente ensina como tirar picanha com alcatra de cordeiro Claro que picanha, eu já falei que é um nome comercial Se eu fosse tirar picanha, ela ia ser um pedaço bem pequenininho Então comercialmente a gente tira picanha, alcatra e maminha junto Mas tem um sabor fantástico E aí, aí que entra a novidade, que eu estou muito feliz Eu queria agradecer o pessoal da Gonzalo Alimento, o Emerson em especial Que já é um baita parceiro da loja, a gente já fez algumas parcerias juntos Aqui no canal, a gente já vende alguns produtos no Clube da Carne E agora a gente fez uma parceria bem bacana Que é, pessoal, por que eu estou feliz? Porque eu estou assinando um sal especial para granulado Um sal especial, uma parrilha para cordeiro Então o Emerson nos procurou A gente veio desenvolver aí um tempero de cordeiro E deu certo, então, logo, logo Curitiba, os melhores locais da região Santa Catarina, São Paulo, Goiás, Mato Grosso Rio Grande do Sul e mais alguma coisa, Emerson Que eu espero que eu não esqueça Vai estar recebendo aí salzinho especial para cordeiro Com a receita nossa, do Gerson, do Clube da Carne Porra, eu fiquei metido ainda, né? Colocou como chefe churrasqueiro Porra, obrigado aí, Emerson Tá certo que tem ônus, né? Tem o bônus de ônus O nosso salzinho vai com a cara do beleza aqui, né? Vai lá com a fotinho Para vocês lembrarem Pô, espero que vocês gostem Até eu vou aproveitar Quem vier comprar cordeiro aí Nesses próximos dois finais de semana Esse pote aqui vai ser uma degustação Então eu vou separar por salzinho Quando eu vim comprar cordeiro, o Clube da Carne Pede ali na recepção Pô, eu queria o salzinho aí Da Gonzalo, que o Gerson está assinando Com a receita do chefe aí Que nós vamos Eu vou dar o sal para vocês experimentarem Eu quero que vocês experimentem o sal Como que eu posso fazer? É um salzinho bacana, gente, com ervas Um salzinho com hortelã Um salzinho com algumas ervas Alho, salsa Ele é entrefino Então tem que dar uma seguradinha na mão E você pode pôr direto Ou você pode marinar Um vinhozinho branco seco Com esse salzinho Eu gosto de misturar vinho com cerveja Geralmente eu compro uma caixa de cerveja Uma lata para o tempero E doze para o cara que está temperando Então dá para a gente fazer essa composição Vou pôr um vinhozinho Eu vou fazer a picanha hoje no espeto Seguindo, semana passada a gente já fez a picanha no espeto Hoje vai a picanha de cordeiro no espeto Com o nosso salzinho Gerson aí Gerson, Clube da Carne, Gonzalo Quem quiser mais informações da Gonzalo É só produto bacana Embaixo está o link aí Passando o link do nosso parceiro E aí experimenta e nos manda uma mensagem Ver o que vocês nos diz Então está aqui, gente Nossa picanha de cordeiro No tamanho padrão O que é que eu vou fazer? Simples, simples, simples Tá? Espeto Eu não vou marinar, pessoal Eu quero sentir o sabor do sal mesmo Então hoje eu não vou marinar O ideal, se alguém quiser fazer marinadinho É deixar alguns minutos aí Picanha no caso, o tibone O próprio steak de cordeiro Que a gente tem aqui na loja Coisa de 15 minutos, 20 minutos Vai pegar o tempero Uma paleta, um pernil inteiro É bom deixar 24 horas E aí, pessoal Aqui, ó O salzinho Gonzalo, Clube da Carne Vou só Veja aqui, ó Ele é Notem, ó Ele tem as ervas Ele já é Entrefino Então tem que cuidar com a mão Salzinho entrefino Os dois lados Depois eu vou ter que bater Gente, o cheiro Sabe que Esse sal está vindo Chega da água na boca Eu espero Realmente que vocês gostem do sal E aí Chuca asqueira 25, 30 centímetros Eu vou grelhar ele Depois eu vou afastar um pouquinho a brasa Laçar um pouquinho diretamente Sela ele bem 5 minutinhos de um lado 5 do outro Eu vou afastar a brasa Eu não vou levantar ele muito Com uma peça pequena Não quero que ela demore demais Ela seque Mas eu vou afastar um pouco a brasa E laçar um pouco Laçar ela um pouquinho Indiretamente na brasa E aí Vamos ver o que vai sair Vamos para a churrasqueira Então ó pessoal Gordura para cima Mesmo esquema Vou selar ela Bem pertinho do fogo 3, 4 minutinhos Depois eu vou virar a gordura para baixo 3, 4 minutinhos Aí eu vou afastar a brasa Porque eu quero assar ele indireto Eu não posso deixar o cordeiro Muito mal passado Porque senão ele fica Borrachudo Mas eu posso deixar ele ponto menos Que é o sabor que eu gosto Então vamos assar ele E vamos ver O resultado que vai dar Então pôr Uma picanhinha Bem feita Pode ser servida Num prato principal Seja num risoto Ou num churrasco Então vale a pena Experimentar a picanha de cordeiro Aqui Esse cordeiro Vocês não tem ideia De como ele está cheiroso Vamos tirar aqui Eu já limpei a pontinha do espeto Olha que coisa bacana Uma picanhinha de cordeiro Olha isso aqui A faca desliza nele Vamos pôr aqui no nosso pratinho Acompanhado da nossa farofa Já vamos pedir farofa A gente já fez uma reunião Com o pessoal da edição A farofa vai ser comemorativa Ao vídeo de 100 mil seguidores Então pessoal Vamos trabalhar Vamos divulgar Vamos rodar aí Vamos pedir para o vizinho Para todo mundo Seguir o canal Que ele vai fazendo o vídeo Da farofa dos 100 mil E aí gente Eu vou ter que fazer o pecado Pior que eu não posso nem fazer careta Porque o sal é meu Mas eu juro para vocês pessoal Ficou muito 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 saboroso Pessoal Esse foi o vídeo Dessa quinta-feira Quem gostou É muito importante para nós Que você curta Que você divulgue Compartilhe na sua timeline Aí no seu Facebook Sem dar unfollow Que agora está follow Unfollow Aí do Big Brother Então pessoal Vamos ajudar aí O Clube da Carne TV Quinta que vem Estamos aqui de volta Um grande abraço Para todo mundo E até quinta-feira E até quinta-feira Obrigado.